Vagarosamente foi fechar a casa, ouvindo as vozes dos meus filhos nos meus ouvidos. Eles falavam e riam como se estivessem todos ali e não faltasse nenhum. Não, eles não me haviam abandonado como eu pensara. Estavam todos comigo. Todos. O riso, a voz, o modo de falar de cada um estavam guardados no meu coração. O tempo podia passar. O relógio marcar as horas inexoráveis e cruéis. As noites sucederem aos dias. As estações passarem uma por uma. Tudo podia se extinguir e morrer. Mas a lembrança de cada um viveria comigo até a morte, inextinguivelmente. Esse trecho representa bem a atmosfera melancólica e nostálgica que cerca a narrativa do romance Éramos Seis, de Maria José Dupré, sobre o qual iremos conversar logo depois da vinheta. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Cardoso e seja bem-vindo ao Cultura e Ação. Publicado em 1943, Éramos Seis é o segundo romance da escritora paulista Maria José Dupré. E sua segunda obra a fazer parte da histórica série Vagalume, entre os anos de 1973 e 2012, quando deixou a coleção para voltar a ser publicada de forma autônoma também pela editora Ática. O texto é narrado em primeira pessoa por Eleonora Abílio de Lemos, a Dona Lola. Uma senhora que, ao visitar sua antiga casa na Avenida Angélica, em São Paulo, reacende memórias de um passado vivido naquele local, ao lado do marido Júlio e dos quatro filhos, Carlos, Alfredo, Julinho e Isabel. Essas lembranças evocam os dramas e as alegrias pelas quais a família Lemos passou, emolduradas por fatos históricos que marcaram a sociedade paulista e o Brasil na primeira metade do século XX. Éramos Seis é uma narrativa de memórias que pode ser classificada tanto quanto romance histórico como dramático, e construída de maneira episódica, com frequentes saltos temporais que muitas vezes suavizam a relevância de alguns fatos descritos por Lola, sem, no entanto, afetar a intensidade e a densidade do enredo, proporcionando uma experiência imersiva e genuinamente emocionante ao leitor, sem recorrer a manipulações sentimentais. Claro que contribui muito para isso também a linguagem simples, direta e didática, adotada por Maria José Dupré nesse livro, e que eram bem características nas obras da série Vagalume. A ação aqui se desenvolve entre duas cidades paulistas, a capital São Paulo, que é o cenário principal, e Itapetininga, no interior do estado, em momentos pontuais. O romance mostra a trajetória dos Lemos, uma típica família de classe média baixa das primeiras décadas do século XX, entre os anos de 1914 e 1942, período em que São Paulo se transformava de cidade provinciana a centro industrial. Ao percorrer essa jornada de 28 anos, o romance também registra momentos históricos importantes, como a pandemia de gripe espanhola, de 1918, a revolta paulista, de 1924, e a revolução constitucionalista, de 1932, além das duas grandes guerras mundiais. Eventos que muitas vezes influenciam direta ou indiretamente as ações no núcleo familiar de Dona Lula. Esperaram mais e anoiteceu muito depressa. Começaram a ouvir as balas pipocarem ali perto. Resolveram então voltar no dia seguinte de manhã. Até esse momento não tiveram medo, mas, assim que anoiteceu, um canhão começou a mandar balas para o quartel da avenida, e parecia que o canhão estava muito perto, devia estar no campo de Marte. Resolveram descer e ficar no porão. Levaram o cachorro e a cabrinha e ficaram os quatro quietinhos, imóveis, só com uma vela acesa. A coisa foi puerando tanto que Clotilde e Benedita pensaram que não amanheciam, pois a todo instante parecia que as balas iam cair na casa. Mas, apesar do contexto, esse livro não é marcado por grandes conflitos ou acontecimentos. Éramos seis apresentar, na verdade, uma história bem simples e cotidiana, onde, através da perspectiva da narradora, testemunhamos um retrato do comportamento e dos costumes da sociedade paulistana do começo do século XX, representada através dos tipos que compõem a família Lemos e pelos personagens que os cercam. Júlio é uma típica figura patriarcal de seu tempo, um homem rude, moralista e dedicado à família. Como principal mantenedor do sustento familiar, é afetado pela pressão social dessa responsabilidade, cujos reflexos se observam em seu comportamento no cotidiano. Não são raros os episódios desse livro em que ele retorna para casa alcoolizado, adotando uma conduta agressiva e intimidadora com a família, sendo Lola e Alfredo seus alvos principais. Esse último, inclusive, vítima da então comum violência disciplinar. Carlos e Alfredo, os filhos mais velhos, são dois dos personagens mais bem desenvolvidos pela autora Além dos Pais, e cujas características reverberam em Julinho e Isabel, figuras unidimensionais nessa narrativa. Carlos, o primogênito, é retratado como o tipo perfeito. Obediente, responsável e sempre preocupado com a família. Um comportamento replicado em menor escala na personalidade de Julinho. Já Alfredo é o arquétipo do filho rebelde, que não tem interesse em estudar ou trabalhar, e que logo se envolve politicamente com o movimento comunista para o horror de sua família, de orientação predominantemente capitalista. Nesse sentido, Isabel replica, em parte, essa natureza rebelde do irmão ao demonstrar ter personalidade e opinião próprias, que também conflitam com os interesses de seus familiares. No entanto, é Dona Lola a protagonista narradora que definitivamente cativa o leitor. Uma mulher batalhadora e resiliente, que nunca esmorece diante das dificuldades que enfrenta, e que se mostra sempre determinada a qualquer sacrifício pelo bem-estar, união e harmonia de sua família. Dessa forma, sua trajetória aqui, como já se pode presumir, não é marcada apenas por momentos de alegria, mas também por sofrimentos e privações, ora aceitas com resignação, ora encaradas com muita bravura pela personagem. Aliás, a rotina de Dona Lola nessa narrativa serve para mostrar e enaltecer o valor do trabalho feminino, que sempre obteve menor visibilidade que o masculino por não ser remunerado, e tradicionalmente atribuído como função essencial da mulher na ideologia patriarcal dominante naquele período. O núcleo da família Lemos é ainda orbitado por personagens periféricos, como Dona Genu, vizinha e amiga de Lola, Clotilde e Emília, que são respectivamente irmã e tia da protagonista, figuras pouco desenvolvidas aqui na trama, mas que ainda assim contribuem e muito para enriquecer essa história. Olha, nunca disse aos meus filhos para serem honestos, sabe por quê? Porque sempre pensei que a gente já nascesse honesta e isso não se ensinasse. Imaginem dizer a eles todos os dias, não roube, não mate. Você acha que isso se ensina? É o mesmo que dizer, a boca é para falar, os olhos são para olhar. Isso se ensina, Clotilde. Diga se isso se ensina. Ensina-se a ser bom, ser correto, cumprir as obrigações, ser limpo, fazer o bem, não maltratar ninguém, obedecer aos mais velhos, respeitar os superiores. Mas não roubar, não matar, eu nunca ensinei. Será que errei e devia ter ensinado também isso? Pensei que a gente da nossa raça já nascesse sabendo. Vai ver que errei. Levando em consideração o contexto social da época em que essa obra foi escrita e ambientada, é notável na narrativa uma tendência natural ao conservadorismo e ao moralismo, representados não apenas na dinâmica da relação entre Lola e Júlio, mas também nos constantes embates entre Carlos e os irmãos Alfredo e Isabel, figuras marginalizadas nessa história. O primeiro por sua tendência boêmia e comunista, e a segunda por se rebelar contra os valores familiares tradicionais vigentes naquele período ao se envolver com um homem desquitado. São justamente os caminhos perseguidos por ambos que os levam a se afastar do núcleo familiar, conforme observamos nos capítulos finais, contribuindo para o esvaziamento da família Lemos antecipado pelo próprio título do livro no pretérito, Éramos Seis. A reta final do livro, aliás, reforça o tom melancólico dessa narrativa, ao apresentar uma série de tragédias e infortunios que levam Dona Lola ao seu amargo e solitário destino, vivendo resignadamente em um quarto de pensão e perdida entre suas memórias, provocando o leitor a refletir sobre o agridoce ciclo da vida. O céu está sombrio e escuro, cinzento e escuro. O que foi minha vida em todos esses anos? Sacrifício e devotamento. É como viver sempre numa tarde assim de chuva, pesada de tristezas. Mas não devo me lamentar. Se fosse preciso recomeçar novamente, novamente faria da minha vida a mesma que foi, de sacrifício e devotamento. Devo sentir-me feliz, porque cada filho seguiu o caminho escolhido. Éramos Seis já foi adaptado em sete ocasiões. As duas primeiras, pouco tempo após a sua publicação, no ano de 1945. Uma radionovela pela Rádio Tupi e um filme argentino homônimo. Já na televisão foram cinco versões, todas no formato de telenovela. A primeira, de 1958, produzida pela TV Record. Depois vieram a de 1967 e 1977 pela TV Tupi. Já as mais recentes, de 1994 no SBT e 2019 na Rede Globo, são, na verdade, releituras da versão de 1977, escrita por Silvio de Abreu e Rubens Evalfilho, e não novas adaptações do texto de Maria José Dupré. Por se tratar de um romance relativamente curto, foi necessário, nessas adaptações, ampliar o conteúdo original, fazendo com que as versões televisivas se distanciassem da obra literária, ainda que, em essência, o contexto e a atmosfera do livro tenham sido preservados nessa transição. Mas eu não quero me estender muito aqui sobre esse assunto. Quem tiver curiosidade em saber sobre as principais diferenças entre as novelas e o texto de Maria José Dupré, eu vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo do Nilson Xavier, onde ele aborda com mais detalhes essas questões, ok? E antes de finalizar, eu acho importante destacar que Éramos Seis teve uma sequência publicada em 1949, Dona Lola, onde Maria José Dupré explora o destino dos personagens após os eventos do final do livro de 1943. Obra essa que foi parcialmente adaptada no texto da novela de 1977 e seus remakes. Éramos Seis faz parte do catálogo da Editora Ática desde 1973, quando entrou para a série Vagalume. Em 2012, recebeu esse novo projeto gráfico e, já sem as ilustrações juvenis, passou a ser publicado independentemente da coleção. E justamente nessa transição, ocorreu uma falha grave de revisão que eu notei nessa edição aqui, a quadragésima terceira, onde um pequeno trecho do texto original foi suprimido. O erro pode ser encontrado próximo ao final do décimo quarto capítulo, na página 242. Eu vou ler para vocês o trecho. Houve um silêncio e Tia Kandoca deu um gemido lamentoso. Dois pontos. A frase lamentosa de Tia Kandoca não foi incluída no livro. Dizia o seguinte. Que calamidade! Imagine as mães desses três. Que dor, meu Deus! Não é nada que impeça a compreensão da história, mas, ainda assim, é uma falha da edição que não foi corrigida, pelo menos, até a reimpressão de 2015, que é essa a minha aqui. E eu não sei dizer se as mais recentes permanecem ou não com esse erro. Portanto, fica o alerta. Aqui na descrição do vídeo, vocês vão encontrar links patrocinados para adquirir esse livro através do site da Amazon. Lembrando que, ao comprar através deles, você estará ajudando o canal. E, desde já, eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar a divulgar e de se inscrever aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!